Essa vida me ensinou a não entregar E sempre eu defendia o meu querer de mil maneiras E então você chegou, a outra latitude você me levou Me entrega a sua luz, me faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que assiste a uma gêmea Do teu amor um som adornado Quando olhou pro passado eu não sei como te encontrei Será que você estava me esperando? Deve ser que o universo nos juntou Confabulou, estava já designada a ser sua dona E então você chegou, a outra latitude você me levou Me entrega a sua luz, me faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que assiste a uma gêmea Do teu amor um som adornado Já é totalmente meu Somos como areia e mar Dona desse amor, dona desse abraço Dona desse amor, dona desse abraço De cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que assiste a uma gêmea Do teu amor um som adornado Essa vida me ensinou a não entregar O coração O destino controlava apenas rédeas Tive forças quando o sol se escondeu E sempre eu Defendia o meu querer de mil maneiras E então você chegou, a outra latitude você me levou Me entrega a sua luz, me faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que assiste a uma gêmea Do teu amor um som adornado Quando olhei pro passado eu não sei Como te encontrei Será que você estava me esperando Deve ser que o universo nos juntou Confabulou, confabulou Estava já designada a ser Sua dona E então você chegou, a outra latitude você me levou Me entrega a sua luz, me faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que assiste a uma gêmea Do teu amor um som adornado Já é totalmente meu Somos como areia e mar Na dualidade de amar Dona desse amor Dona desse amor Dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sou